O Pilares é o médico, direcionado à necessidade do aluno, na qual promove a manutenção e a promoção da saúde. Sua parte não tem outra indicações de mistilidade ou grau de funcionamento. Ajuda com melhora as doenças crônicas pelo tratamento de reabilitação. A aula de jump acontece na Academia New Witches. A gente tem uma aula que sempre está responsável pela apresentação é o meu primeiro. Academia New Witches. Aま. Aali-e. Aali-ee. Sssssssss. E aí Amém. 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 Amém.